Ora, Carlos Valente, treinadora de Juntos do Tirciense, assistimos hoje a um excelente jogo pela parte do Tirciense, quer na parte do ataque, quer na defesa. Qual é a sua opinião sobre o jogo? Bem, é um jogo bem disputado, com grande intensidade, em alguns momentos com um bom fluxo de salto, muito bem praticado, mais com a nossa equipa, embora a equipa a terceira jogasse mais no contacto físico, mas conseguimos o objetivo principal para ganhar. Vamos manter no marco de deputado, neste caso, em primeiro lugar. Em relação à arbitragem, vimos várias queixas por parte das duas equipas, o que acha que aconteceu a nível da arbitragem? Não conseguiram distinguir o que é falta até o contacto. Por isso, simplesmente, foi pegar um peço-peço-peço. Acha que prejudicou o jogo? Não, não, foi para a uma das duas. Ok. Quando não se consegue seguir, eu falo que é para o contacto. Ok. Pode marcar bem ou não? Muito obrigada. Ora, Pedro Matos, jogador de Tricença. Em relação ao espírito da equipa, neste momento, tendo em conta que têm tido bons resultados em todos os jogos, continuam em primeiro lugar. Como está o espírito no balneário de todos vocês? Estão motivados para continuar o bom trabalho? Sim, o espírito do grupo está muito forte. O facto dos bons resultados trazem isso. É um grupo de nível. Trabalhamos todas as semanas para chegar nestes dias e fazer o melhor possível. Tentamos sempre dar o nosso máximo no campo. Isso tem que estar o fim. Tendo em conta todas as circunstâncias e o estado que se encontra com isto, tenho dificuldade, tenho pouco, em termos de treinos, em termos de jogos, mas, na hora assim, a equipa continua muito forte. O pessoal tem feito um grande trabalho. Em relação à sua prestação em campo, hoje, o que tem a dizer sobre isso? Eu acho que, no geral, fiz aquilo que me foi pedido, aquilo que me foi exigido pelo meu treinador. Tentei cumprir ao máximo, dei sempre uma melhor, vou dar sempre uma melhor para este problema, para sempre representar, em qualquer quadra, as pessoas. Ok. Muito obrigada. Boa noite.